E vamos ter o dinossauro com o Leinique agora, né? Isso, como é inevento. Exatamente, como é inevento da noite. O dinossauro, olha, sei o Leinique, é o cara que luta desde 96. O cara que pegou todas as fases do esporte, né, cara? Já lutou sem luva, com luva, já enfrentou o Tchalsoni no auge, fez e tudo. Foi peso médio, meio pesado. Hoje em dia é um peso pesado idoso. Sinceramente, tenho bastante simpatia pelo Alexei e o Leinique. Ele parece ser o cara mais gente boa do mundo. Durante as entrevistas pós-luta lá, cara, ele nunca se exalta, sempre exalta o adversário mais do que ele. Um troço doido, assim, cara, que você vê. Ele pensa, nossa, o cara deve ser muito legal conviver com ele no dia a dia e todo mundo diz mais ou menos isso dele. Porém, vai pegar outro cara aí que vem do Sambô, o Sergei Spivak. Um cara bastante talentoso aí que anda bem, faz as coisas. Ele tem, é, basicamente, tipo, as habilidades parecidas aí com o Alexei, só que o Alexei é melhor de jiu-jitsu do que do wrestling, propriamente dito. Só que isso é muitos anos de diferença. Agora eu não lembro exatamente qual a idade aí do Spivak, mas tem lá por volta dos 25 anos. Tenho certeza, né? Acho que eu vou aí no Moldávio. E vocês, galera? É, o Alexi Olienic é um cara que eu gosto muito também. É um cara que parece ser muito gente boa. Ele tem um jogo de chão muito bom, cara. Tanto por baixo como por cima. É um cara perigosíssimo. Agora, em compensação, a trocação dele, eu acho horrível. A trocação do Alexi Olienic, ela é horrível, cara, horrível. Mas o Sergei Spivak é um cara duro pra caramba, velho. Muito mais novo do que o Alexi Olienic, que é um dinossauro, que nem o Gustavo falou aí, né, velho. Mas, cara, eu vou optar nessa luta no Spivak. Eu acho que a juventude vai vencer a experiência do Olienic. Mas eu vou torcer pro Olienic. Essa é outra luta muito boa também. Spivak ganha na decisão ou no caute. É impossível não torcer pro Olienic. É, velho. O cara é muito legal, velho. Muito bom. Eu gosto demais do Olienic também. É unanimidade, hein. É unanimidade. Não tem como você, porra, achar qualquer coisa ruim aí pra não gostar do Olienic. E ele é aquele tipo de amarrão que é gostoso de ver lutar, porra. O cara tira uma sinalização assim da caçola que você não faz ideia de que porra é dela. E assim, apesar desse muito mais velho, eu vou contra a maré total aqui. Eu vou no Olienic. Pode ser que o meu espírito minotauro aí da paixão, né, de votar no Olienic. A razão acaba me prejudicando nesse palpite. Mas, cara, colocar o Olienic pra baixo é problema pra qualquer um. Porque esse cara tira a finalização de tudo quanto é jeito. E assim, acredito que se o Spivak, né, Spivak, Spivak, sei lá como pronuncia isso aí, acredito que se vencer vai ser entrega. Acho que não vai... Ele não vai ser louco de levar essa luta pra baixo. É só o Verdun, acho que foi maluco, mas o Vicente é o Verdun, é, velho, porra, né? Não tem que ter mexão de ninguém, mas acredito que ele vai tentar manter essa luta em pé o máximo de tempo possível. Se ele vencer, acredito que seja por nocaute, não por decisão, não, hein? Porque o queixo do Olienic também já não é, mas essas coisas todas. Eu sei que se ele levar uma, já era, mas eu vou nele aí, hein? um exequial de trefeio pra nós na relação da noite. Palpite é ousado de novo. Cara, é, lembrando que a gente sugeriu o Olienic, né, cara, pra ser uma das próximas lutas do Jake Paul. Foi, foi, naquele que a gente gravou. Imagina, cara, ele lutando boxe ia ser demais. É a pior trocação da história da menina. Tirando o Shempank, que eu nem considero um lutador, tirando o Shempank, acho que a dele é pau a pau com o Ben A, assim, cara. É, exatamente, cara. Ben A, assim, e Alexi Olienic é inacreditável de ruim a trocação dos caras, velho. Os caras treinam o MMA, cara. Você treina um mês, um mês, de MMA, envolvendo aí de trocação. Você tem um mês, não é, não é. Foi isso aqui, já foi melhor do que o Olienic. Foi isso aqui, já foi melhor, pô. Exato, por isso o Olienic tá perdendo tempo aí não lutar boxe com o YouTuber. Eu acho que mesmo ele sendo três vezes maior, ele seria nocauteado. Acho que não é, só um pouco maior, eu acho. Mandaram por mim. Já olhe lá, Doug Jackson, agora. O Olienic tá o quê? Com 68 anos já? 43. 43 anos. O que falou aqui? O Olienic ganhou do Verdun em pé, ele é muito melhor que o Asuka. Cara, o Olienic ganhar em pé, aquilo lá me surpreendeu mesmo, os cascudos dele entrando no Verdun. Cara, Verdun totalmente fora de ritmo naquela luta. Irreconhecível em pé, o Verdun tava. E o Verdun tão mal, cara, e logo depois ele fez com o Ticapu, cara. Cara, pra mim, a pior performance do Verdun no UFC, naquela luta com o Olienic. E o Verdun é um monstro, cara, o Verdun é um monstro. Agora, a gente tem que destacar como o Olienic é foda no chão, né? Porque o Verdun... Demais, cara. E ele não foi finalizado. Impressionante. É, o pessoal tá competindo aqui, falando a pior trocação é do Hannibal. Então, galera, beleza, vamos fazer uma competição saudável, então, cada um aí faz sua lista de cinco piores trocadores e manda lá no grupo do WhatsApp. Daí eu vou gravar um vídeo fazendo a média de todas. Sem punk, bem asko, tem outro lá, o Dan Kelly. Ah, o Dan Kelly, cara, bem lembrado. O que que era o outro? Mamute, cara, meu Deus, cara, aquele cara foi vergonha alheia total, cara, tentando dar chute rodado. E aí, pessoal, se você gostou dessa análise, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Logo voltaremos com mais análises aí. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho